Fala galera, aqui é o Abut e no vídeo de hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Soul.io 3D E no vídeo de hoje eu vou testar a nova skin rara mascarada, velho Olha isso, tá cheio de skins novas, tá cheio de atualizações E eu comprei a super skin rara mascarada, bora dar um play e bora jogar Só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, bora lá no modo clássico, foi lá Modo clássico skin mascarada, bora lá, bora mitar e ficar gigantesco Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e o Abut vai ficar em primeiro lugar rapidão Ó, já estou crescendo Fala rapaz, pega boa demais, agora eu venho aqui, pego o fantasminha e vou atrás daquele gigantão que veio pra cá Ih, mas já eliminaram ele? Eu acho que aquele fantasminha eliminou ele, hein Mas seguinte, ó, aqui, é aqui mesmo, boa demais, 2.500 pontos Quem tá em primeiro lugar? Cheguei em primeiro lugar Já venho aqui, pego essa pizza, uso a bomba pra não deixar o fantasminha me pegar E vou seguindo pelo canto porque o canto é o melhor lugar de conseguir massa e ficar gigantesco Uma pequenininha Fica pequenininha Ih, ah não Pega esse daqui, boa demais Pega esse daqui, boa demais Sai fora rapaz E já venho aqui Mano, eu quero pegar esse cara aqui, velho Ih, mas ele vai fugir Ó, vou encurralar esse azulão aqui Ó, estamos chegando perto da borda e vou tentar encurralar esta bolota comilona e azulona Ah lá, se lascou Vou comer ela e vou chegar, voltar aí a primeiro lugar E já tô quase chegando aos meus primeiros 5.000 pontos Lembrando que meu recorde nesse jogo aqui é quase 40.000 pontos, velho É 39.800 pontos, eu fiquei muito gigantesco E se você não viu esse vídeo, tá lá no meu segundo canal, a Boot Plays É só clicar nesse card aqui em cima E vamos lá que eu quero pegar esse azulão gigantão Já tá chegando na borda, agora é só encurralar ele Eu acho que eu consigo comer É só encurralar, pegar e cheguei a 6.540 pontos Ih, rapaz, você roubou meu bolo? Sai fora Mano, olha que skin bonita, cara Sai fora Olha que skin linda, velho É a skin mais bonita que já lançou até hoje Mano, esse joguinho aqui tá atualizando, tá ficando cada vez mais massa Sai fora, rapaz Peguei aqui, boa demais, 7.000 pontos Rapaz, roubou meu hambúrguer O cara fugindo Ó, deixa o vermelhinho ir comendo ali Porque é só eu chegar e engolir ele Se ele pegar mais massa, é bom que daí quando eu comer ele Eu vou pegar mais massa ainda Vamos lá, você tá ficando encurralado, cara? Olha, tá muito azul Ah, não, velho, eu queria ser azul Mas não, vamos ser gulosos, né? Deixa eu pegar primeiro esse vermelhinho aqui Que tá tentando fugir e não tá conseguindo Sai fora, rapaz Vou pegar o fantasminha Ó, vou me encurralando todo mundo Vai pro canto ali Todo mundo podia ir pro canto, né? Agora eu venho aqui E pego esse cara aqui, boa demais 8.200 pontos Caraca, velho Pega Eles fugiram Olha o gigante ali Olha um gigante ali pra lá Eu vou atrás dele, velho É o segundo lugar, com certeza Pega aqui, boa demais 9.300 pontos Bora lá Enfrentar o segundo lugar Que é o Tila Vamos atrás dele sem pressa, mano Porque se eu pegar a massa dele Eu vou pra uns 15.000 pontos Mano que 15.000 pontos Eu fico muito gigantesco Pega, pega, peguei 10.000 pontos Cheguei a 10.000 pontos Primeiro objetivo concluído Sério que você vai pegar o Fantasminha, amiguinho? Mas eu vou continuando pra cima de você Você tem dois Ferrou Ferrou, ferrou, ferrou Eliminado Com a super estratégia Do travamento do Fantasminha Travei o Fantasminha Ele achou que ia me pegar Travei de novo Quando ele começou a piscar Eu fui lá e devorei ele Estratégia concluída Boa demais, velho 13.000 pontos Mais que o dobro Do segundo lugar Vamos seguindo Eu queria mesmo É passar o meu record Que é 39.800 pontos Que tá no meu segundo canal Clica no card E vai lá ver Cara, o problema é Que quando você fica grande Você fica lento Quanto maior você fica Mais lento você fica Pra correr atrás Das outras bolotas Ó, vou vir aqui Vou pegar o Fantasminha Aumentar a minha velocidade E ir atrás dos gigantões Mano, principalmente O Normand Que tá em segundo lugar Com 8.000 pontos Não se esqueça Deixa o like E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E me siga no Instagram Arroba AbutGamer Que tá aparecendo aqui embaixo E mano Tá na hora O segundo lugar Tá com 10.000 pontos Ele tá logo aqui Do meu lado, velho E ele tá no lugar Mais estratégico De todos Pra eu devorar ele Se tudo der certo Ele vai cair E foi Demorado Caraca Olha O meu tamanho Velho 21.000 pontos Gigantesco 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 Mano, gigantesco demais E se eu dobrar isso Eu fico Eu bato O meu recorde Então eu vou fazer o seguinte Vou pegar o Fantasminha Olha Olha esse Fantasminha Que gigantesco, cara E vou atrás dos gigantões Vou descer pra esse canto aqui Pra pegar os gigantões Que tá nesse canto do fundo Pega, pega Boa demais 23.000 pontos Só toma cuidado Com os Fantasminhas Sai fora Sai fora Sai fora Vou pegar aqui Vamos chegar A 25.000 pontos Devora Devora tudo Os caras Devora Devora 28.000 pontos Agora eu preciso fugir Errou Eu preciso fugir Nossa Ferrou muito Velho Ferrou muito Não tô vendo nada Ferrou Não Perdi Um monte de ponto Cara Caraca Eu tava quase com 30.000 pontos Voltei A 19.000 pontos Mano Galera É o seguinte Não perdi ainda Tô vivace Aqui do jogo Só levei Um pequeno dano Então Se você Assistiu O vídeo até aqui Eu quero que você comente A nossa palavra Secreta Velho Comente aqui embaixo Nos comentários Bolota Mascarada Bolota Mascarada Porque mano Eu tô com a super skin Da Bolota Mascarada Maneirona Pega o Fantasminha E bora correr Pro lado direito Pra crescer Não rela Não rela Não rela Agora vai Agora vai Agora vai Não Que isso Ih Mano Tá vindo Fantasminha Tomara que não seja Fantasminha Velho E não Tô ferrado Acho que não era Não era Fantasminha Caraca Tá lotado De Fantasminha Tô muito ferrado E com 19.800 pontos Mano Mas tem Muita Bolota Gigante Se eu comer Tudo elas Eu vou passar O meu recorde Eu vou passar De 40.000 pontos Olha o tanto De bolota Acumulada Ali Tem que pegar Todas Pegou Uma Pegou Duas Nossa Calma 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 Mano Quando eu fico grande Eu fico medo de Nossa Eu não tô vendo nada A gente não vê Os fantasminhas De tão gigante Que a gente tá Esse cara Esse cara Esse cara Vou pegar Mano Vou chegar a 30.000 pontos Agora é a hora De chegar a 30.000 pontos Pegando Esse verdão Aqui Ah 32.000 pontos O infantasminha Ali em cima Eu não tinha visto 32.000 pontos Mano Mais 6.000 pontos Eu passo meu recorde Cara Eu preciso muito Passar meu recorde Hoje Hoje vai ser o dia Que eu vou passar meu recorde 34 Tô chegando Do meu super recorde Nossa Mas esses fantasminhas São muito rápidos Vai pra lá Isso mesmo Vai pra lá Fantasminha Não atrapalha Meu recorde Ferrou Ferrou Tem que fugir Ó Sorte que ele não Vem atrás de mim Boa demais 35.000 pontos Será que hoje Vem os tão sonhados 50.000 pontos Velho Mano Tomara 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 Vamos encurralando Todo mundo Mas pra lá Tem muita skin Massa Tem muita massa Pra gente pegar Boa Pegou Pegou 38.000 pontos Velho Falta pouco Falta muito pouco Pros 39.000 Muito pouco mesmo Vou até usar uma bolota Aqui pra prevenir Porque as vezes Eu não vi o Fantasminha Chegando Eu tô muito gigante Cara Muito gigante mesmo Sai fora Sai fora Bolotinha Não vem me atrapalhar Vamos subir aqui E pegar aquele Ah não Mano Perdi Não cheguei É isso aí Esse jogo Velho Não vi Não peguei Não matei Me lasquei Não bati meu recorde Calma 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 Ó Já voltei Já voltei 26.000 pontos Recuperei Velho Mano Recuperei meus pontos Boa demais Só que eu tô longe ainda Dos 40.000 pontos Galera Vamos fazer o seguinte Mano Deixa eu comer esse gigantesco aqui Vamos chegar Ah Eles fugiram pra lá Eu não vi Nossa Pula 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 Eu eliminei Ó Galera Vamos fazer o seguinte Cheguei a 38.000 pontos Aqui nessa partida E esse vídeo Vai ficando por aqui Mas eu já vou Continuar em sequência Pra um segundo vídeo Pra esse vídeo Não ficar muito grande E vou bater o meu recorde Vou chegar a 50.000 pontos Ó Cheguei a 30.000 Beleza Se você gostou desse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Comente a nossa palavra secreta Que eu falei no meio do vídeo Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau 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 Tchau